Infelizmente eu vou ter que gastar Você tá ligado no vocabulário Porque se eu ir mais delo hoje eu perco E eu não quero perder que eu não sou otário O seu pai marcou atividade pra poder comprar crack Deram o rádio na mão dele e ele falou Onde que baixa o whatsapp Papel reto No final ele fez pirraça Marcou atividade e falou Trafico e ainda ganha o celular de graça Tá ligado meu mano? Você sabe que essa é a proposta Meio dia é um sol do caralho E o seu pai passando com a geladeira nas costas Com a geladeira nas costas Isso aí não tá bom Seu pai também quis ser traficante Só que o otário não tem dentro Troca tiro pra recon Aí não dá O que é que faz? Troca! Não dá nem pra atirar Puxar o gatilho Mas você não é meu filho Você agora está no meu trilho E eu vou ter que atopelar O que é que? A sua mãe é uma cigana Ela usa bijuteria e capa Tua casa eu vou te estranha Tem tanta fumaça lá que parece até o som do rapa Aí! Oh Lord! Oh Lord! Oh Lord! Tu é feio pra caralho O pau rente na sua vida vira até um Megazord Vira até um Megazord Você tá ligado é feio pra cacete E na sua casa não tem sabão Seu pai faz um Megazord de sabonete E se o papo é sabonete Você tá ligado mano? Você é capacho O chuveiro na sua casa é a panela cheio de furinho embaixo É uma panela cheio de furinho embaixo É por água baixo Cê sabe tô de bobeira Você tá brincando sem pederagia E o teu pai que é anão e faz uma banheira de pia Aí! Cê tá brincando né? Eu vou ler seu dicionário ao contrário Porque você é muito otário E o emprego do seu pai é mergulhista de aquário Pior é o almoço na sua casa meu bando Que é muito nojento Sua mãe manda o cachorro ir pra fora Pegar lixo de fora e levar pra dentro Tu ia morder cachorro por um pão Vai levar esporro Não aceitar a proposta Não te deram pão e você ainda come cachorro E seu cachorro Esperou a tua vó vira cinza Depois de ela morrer Cê tem que entender Porque ela é do tropa de elite Osso duro de roer Aí! Vai se fuder Essa rima cê não usa Quer me gastar então abusa O que tu usa pra comer é o que o medigo recusa Vai me gastar então abusa É... Você tá ligado que é a rima em brasa Ah... E a roupa que tu usa pra sair o mendigo usa pra ficar em casa Vai me gastar então abusa Tá ligado meu mano? Na destreza Você come o frango de almoço E você come o osso de sobremesa Aí! Não como osso de sobremesa Eu não gosto nem de frango Agora pode crê Você falou que o mendigo usa pra ficar em casa Tá em casa? Tá vestindo assim por quê? Aí! Já vem! 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 Tá brincando eu vou aonde? Você que mora embaixo da casa Da casa do mendigo que mora embaixo da ponte Aí! Cê entendeu? Não é não? Essa é a sua situação Se o mendigo tivesse uma casa Tu moraria no porão Eu moro no porão Você tá ligado que a rima é braba E sua casa só tem um cômodo Se tu tá no quarto seu pai tá na calçada Eu, eu, eu Calma aí, calma aí, calma aí E você na infância Que era muito esquisito Levou um cocô de cachorro pra casa E falou que era seu novo amigo Aí! Mas era meu amigo Tá ligado? Eu tô sorrindo Levei um cocô pra minha casa O meu melhor amigo é o pequenino Aí! Oh! Oh! Seu pai queria comprar um picolé no bar Para ser refrescado O cara falou Qual sabor cê quer? Ele bebão olhou Fiado Ah! Amigo, você tá ligado que eu devasto Amigo é o caralho Eu como sua mãe Então me respeita que eu sou seu padrasto Oh! 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 E o bagulho é muito doido Você sabe que o seu pai morreu no SUS E se feiura fosse humildade você era Jesus Aí! Eu não sei se cês já viram o pica-pau Mas esse é o compromisso Eu lembro do rei Luizinho, mãe Tu deu mil dólares, parista! Tu se fudeu Pode ficar, é tanto seu Você tá ligado meu mano que eu vou na sagacidade É pica-pau, sua irmã é feia igual Winnie calamidade Tá ligado que meu nome não é Afonso Você passa fome e come um prato de Leôncio Pica-pau maluca Menos aplausos, menos aplausos, menos aplausos Pica-pau maluca E aí? Segurou, obrigada! Ih lá ele Dois MC no bagulho É automático, é automático Barulho pra quem gostou mais da rima do MC Malagueta! Barulho pra quem gostou mais da rima do MC Pequê! Vamos fazer o seguinte, é barulho e mão pro alto Será? Barulho e mão pro alto Pequê! Rapaziada que curtiu também Barulho e mão pro alto Malagueta! Eu tenho uma opinião aqui Eu tenho uma opinião, se você falar a sua, fala a minha Malagueta toda batalha ele quer dar pro outro Ai nem queria Você mesmo parceiro! Vou te dar uma oportunidade, vai 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 É só falar lá ele viada, é só isso, tá bom Já perdeu, entrou, já perdeu Ih entrou lá ele Mão pro alto Malagueta aí na moral Só mão pro alto, dá uma olhada aí os MC Mão pro alto Pequê Mão pro alto Pequê Pequê, Pequê classificado pra final Tá certo Tchau Tchau